Aplausos Evo ga dolazi, vadi Veo ga dolazi Cicu 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 Još još Mlađo Ajmo, 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 Ajmo! Ajmo Niko Ajmo, Ajmo, Ajmo! Acha, acha, acha.. Acha, acha! Acha, acha, acha! Acha! Acha, acha, acha! Eita acha! O problema, acha! Bravo, acha! Milena, você fica para dentro, não há um botando, não de mudar sua. Bravo, acha, acha! Traje sua parte! El하게DP! Desculpa Nikolás! Desculpa. Desculpa vocês. Desculpa vocês para mim. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?